Nas sessões eleitorais com biometria, a urna eletrônica só é liberada para votação depois que a eleitora ou o eleitor coloca o dedo no identificador do terminal do mesário e tem a impressão digital reconhecida. Isso é fato. Outro fato é que mesmo se o mesário tivesse a biometria da eleitora ou do eleitor armazenado em um banco de dados, ele não conseguiria votar. Se alguém falar que agentes do IBGE estão armazenando a biometria das pessoas para votar no lugar delas nas eleições de outubro, pode ter certeza que isso é boato. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.